Eu não tenho vergonha na cara Somos face da mesma moeda, somos fogo da mesma paixão Bate a porta, me espera amanhã, em frente ao portão Telefona se eu não apareço, um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas, que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor Cara de pau, eita amor, cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Cara de pau, sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Telefona se eu não apareço, um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas, que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor Cara de pau Cara de pau, eita amor Eita amor Cara de pau, eita amor Esse amor Esse amor é bom demais Cara de pau, eita amor Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Você quer e eu preciso Desse amor Desse amor Desse amor A CIDADE NO BRASIL